Para iniciarmos esse módulo, que tal começarmos com uma visita domiciliar? Pois bem, vamos fazer uma visita a um usuário que utilize insulina. E vamos observar onde que é guardada esta insulina, se for na geladeira, em que parte da geladeira eles guardam, onde são guardados os outros medicamentos, comprimidos, líquidos, cremes, entre outros.